Glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, meu Deus, meu Pai, hoje, dia 28 de maio de 2017, estamos aqui de joelhos na casa do Senhor, nesse trabalho denominado Manhã do Refúgio de Deus, ó meu Deus, nós estamos orando neste momento, esta oração contra a crise, ó Jesus de poder, porque estamos nos dias difíceis, mas nós clamamos o Senhor, porque é o Senhor que nos sustenta na hora difícil, no tempo de seca, diz a tua palavra que o Senhor que cuida de nós, eu oro neste momento, Senhor, pedindo a favor dos meus irmãos, as minhas irmãs, que desempregaram, que estão desempregados, meu Deus, alguns até passando necessidade, falta de pão, que o Senhor venha suplir-se, que o Senhor venha ajudar os meus irmãos, minhas irmãs, a manter, Senhor, as suas contas direitinho, porque o Senhor é aquele que nos sustenta. Ó meu Deus, meu Pai, a tua palavra diz que no mundo teremos aflição, mas é para nós termos bom ânimo, para nós animarmos e seguirmos em frente. Ó Jesus de Nazaré, eu quero clamar neste momento, pedindo ao Senhor, que o Senhor nos ajuda, meu Pai, nessa época, 2017, mês de maio, que são momentos em que está havendo desemprego, está havendo, Senhor, momentos difíceis, mas aqueles que estão na tua presença, aqueles que têm confiado no Deus de Jacó, aqueles que têm confiado no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, ele encontra protegido e guardado, quando a crise vier, é só apresentar a Cristo para ela, que ela não terá poder contra o meu irmão e contra a minha irmã, porque o nosso Jesus Cristo é bem maior que a crise. O nosso Jesus é grande e poderoso e nós reclamamos ao Senhor neste momento, aguardando da parte do Senhor, uma providência divina, concernente, Senhor, ao que os meus irmãos têm pedido a Ti. Tudo aquilo que estiver dentro da Tua vontade, conceda para os Teus filhos, Senhor. Conforme diz a Tua palavra, meu Deus, no Salmo 23, o versículo primeiro a seguir, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, conduz minhas águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do Teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparo uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, onde a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda. certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Ó grande Deus, eterno Pai, Senhor, as palavras predita pelo salmista Davi, ó meu Deus, Deus é uma confiança muito grande, é uma confiança muito grande que o Teu servo deposita no Senhor, que o Teu servo depositou no grande Deus de Israel, porque Ele era pastor de ovelhas e Ele começou, meu Pai, a analisar a forma dos cuidados que Ele tinha com as ovelhas e Ele descreveu esse salmo e se comparando com uma ovelha, bem cuidado e guardado diante do pastor Jesus Cristo. Senhor, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, ó meu Deus de poder, eu quero orar neste momento, Senhor, a favor, meu Deus, dos meus irmãos, das minhas irmãs, meu Pai. Ó meu Deus de poder, os meus irmãos, das minhas irmãs, que têm, meu Senhor, sido fiéis ao Senhor, que têm guardado os mandamentos do Senhor, ó meu Deus, que o Senhor venha fortalecê-los na Tua presença, que o Senhor venha encher da Tua graça, meu Pai. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Jesus de Nazaré, autor da nossa vida, autor da nossa fé, nós clamamos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha fortalecê-los na Tua santa presença. Meu Deus, meu Pai, eu quero orar neste momento a favor, meu Deus, é dos enfermos problemáticos, os que encontram, passando momentos difíceis. Venha, meu Deus, ajudar a cada um dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, glória ao Deus Todo-Poderoso, ao Eterno, ao Santo, ao Justo e Fiel, ó glória a Deus, aleluia. Meu Deus, meu Pai, eu entrego a nossa vida nas mãos do Senhor, já crendo na vitória, do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.